Música Pane no sistema, alguém me desconfigurou Aonde são meus olhos de robô? Eu nem sabia, eu não tinha percebido Eu sempre achei que era vivo Para puse, pude em lugar de articulação Até a maquinha que batia o coração Nada é orgânico, é tudo programado E eu achando que tinha me libertado E eles novamente, eu sei o que vou fazer Reinstalar o sistema Pense, pode, cumpre, beba, via, rode Não me enqueça, use, pega, usa, diga Tenha, pode, gaste, vida Pense, vale, cofre, beba, via Pode, não me enqueça, use, pega, usa, diga Não me enqueça, use, pega, usa, diga Pane no sistema, alguém me desconfigurou Aonde são meus olhos de robô? Eu não sabia, eu não tinha percebido Eu sempre achei que era vivo Para puse, pude em lugar de articulação Até achava que aqui batia o coração Nada é orgânico, é tudo programado E eu achando que tinha me libertado E eles novamente, eu sei o que vou fazer Reinstalar o sistema Pense, pode, cumpre, beba, via, rode Não se queixa, use, pega, usa, diga, diga Pense, vale, cofre, beba, via Pode, não se queixa, use, reja, usa, diga Meu senhor, seu senhor, meu senhor, seu senhor Já virou novamente Eu sei que vou fazer Reinstalar o sistema Esse cara, quem é esse homem que me consome Nem sei seu nome, tô no meio do telefone Meu meu pai, toda vez que ele passa Eu perco a fala, mas no fundo eu acho graça Com sua correpio, eu sinto um arrepio O coração disparou, no segundo vai a mil Fale, não me calo, faço bem, me quer Eu jogo a moeda e seja o que você quer Eu vou estar à toa e você vai estar na minha Eu sei que você sabe, que eu sei que você sabe Que é difícil de dizer O meu coração é um músculo involuntário E ele puxa pra você Um dia eu vou estar contigo e você vai estar na minha Se cala, quem é esse homem que me consome Desse seu nome, houve o medo do telefone Por ele me disfarça, não disfarça, não me ache Eu não sou super mulher, nem fui feita de aço Isso amara o fio, eu sinto um arrepio O coração dispara, o segundo vai a mil Vale, não me cala, eu faço bem, me quer Eu jogo a moeda e seja o que Deus interessa Eu estou na aratou e você vai estar na mira Eu sei que você sabe, que eu sei que você sabe Que é difícil dizer O meu coração é um músculo involuntário e ele punta Se você, um dia eu vou estar contigo e você vai estar na minha Que nego é esse? Que despertou meu interesse Que nego é esse? Que eu tô ganhando há várias vezes Que nego é esse? Que um mago toca no topo Que merece? Te pego qualquer dia desse Deus nem éba no ovo, sua giga é o melhor Ai, eu me sinto tão só Desafio a gravidade, o mundo gira, gira à toa Dá certeza que um dia ficaremos numa boa, eu sei Se um dia eu vou estar à toa e você vai estar na mira Você sei que você sabe, que eu sei que você sabe Que é difícil de dizer O meu coração é um músculo involuntário e ele punta por você Um dia eu vou estar contigo e você vai estar na minha Se for atração, não sei E se for paixão, não sei Se for do coração, não sei Tanto que tô tomada pela emoção Que sua correpio, eu sinto um arrepio Do coração disparou, segundo e vai a mil Cole não me calo, faço bem me quer Eu jogo a boeta e seja o que você quiser Eu vou estar à toa e você vai estar na minha Eu sei que você sabe, que eu sei que você sabe Que é difícil de dizer O meu coração é um músculo involuntário e ele punta por você Um dia eu vou estar contigo e você vai estar na minha O meu coração é um músculo involuntário e ele punta por você